Beleza galera, eu sou o Leandro Frutuoso, mais conhecido como Lé aqui na área. Eu vou cantar aqui pra vocês uma música de minha autoria, a música se chama Preta Show. É uma música que tá bombando aí no YouTube. E a primeira vez que eu fiz, eu não fiz mostrando rosto e tal. Hoje eu vou fazer aqui pra vocês mostrando e tal. Vamos ver como que fica aí, beleza? Espero que vocês gostem. Atrás de uma amiga eu te conheci, meus olhares se cruzaram, foi fatal. Com coragem e sem medo, vivo com meu sentimento e o nosso conhecimento foi fenomenal. Pois agora eu só penso em você, eu, vivo de garota humilde e leal. O encanto é intenso, campeão cada momento, amor a primeira vista é real. Ó Preta Show, você é minha vida. Presta Show, meu olhar é de conquista. O nosso amor é um segredo, vem te dar um preconceito, mas eu posso lhe dizer que eu te amo. Ó Preta Show, tu és maravilhosa. Preta Show, meu olhar é de conquista. Preta Show, meu olhar é de conquista. Preta Show, meu olhar é de conquista. O nosso amor é de conquista. O meu olhar é de conquista. O nosso amor é de conquista. Te amo Valeu rapaziada